Música Começa alguma coisa com a sua técnica representante da Austrália Petrocaité, é mais uma que vai saltar Ela é da Lituânia Salta em distância no Mundial Sênior Principal do ano passado Vitória da americana Brittany Rees Petrocaité que tem 6,33 como melhor marca da carreira esse ano A gente vê bem de perto a Lituânia no salto em distância Queimou, queimou Entrou ali mais ou menos o meio pé na platicina Fazendo um trabalho para os fiscais, tem que trocar toda hora Aquele material plástico que deforma com muita facilidade Deixando marcado o momento que o atleta invalida o seu salto Demorou um pouquinho para levantar Fica na dúvida da branca ou da vermelha, não dá para ficar na dúvida não O fiscal demorou um pouquinho, pessoal Cuida da parte eletrônica, da inserção, das informações Na qualidade do jargão da atleta de caracteres Fez o serviço rapidinho, agora a gente volta para a pista Prova feminina, 200 metros É a prova do Epitato Depois de 3 provas Lake liderando Na frente da cubana Rodrigues Que com sua vista na frente da vice da Holanda As 3 melhores A britânica, a cubana e a holandesa A gente não tem brasileira participando dessa prova Lembrando que há 2 anos Na última edição, o Tamar Alexandrino foi medalhista de bronze O Brasil mandou bem com 1 ouro e 3 bronze em 2012 em Barcelona Um desses bronze foi justamente nessa prova do Epitato E a 200 que é a última prova do Epitato de hoje E amanhã na segunda etapa ainda nós temos o salto em distância Lançamento de dardo e os 800 metros O Epitato e o Decato Acontecendo hoje e amanhã Com metade basicamente das provas hoje A metade final é amanhã Falamos da Carolina Cluft Apareceu o nome dela ali com o record Recordista, né? Dessa prova dos 200 metros no Epitato Em 2000 Não deu para ver direito, mais ou menos No começo dos anos 2000 Em 2002? Em 2002 Na Jamaica São a todo 3 baterias A correspondência do tempo para uma pontuação Cada uma das 7 provas dá uma pontuação Os pontos são somados e assim A gente viu a classificação parcial com a Lake na frente, né? Essa é a canadense Ellen Wood Quem fechar a prova com 21 e 35 Soma 1.250 pontos A maior pontuação é para 21 e 35 de 1.250, né? Temos uma Argentina também participando dessa prova Simons da Austrália Essa é a prova feminina do Epitato A última do dia Fechando esse primeiro dia do Epitato Os 200 Depois a última prova do dia do Decátilo Com os 400 Que é a prova masculina, né? E por fim A única medalha do dia em jogo Na prova masculina Dos 10 mil Daqui a 1 hora e 15 minutos E o Catan da Estônia Agora Pavlova da Rússia Temos a francesa Turpan A apresentação é da Jash 8 a 1 Agora Emma Steinloff da Suécia Suécia, como já disse Paul Walter Com muita tradição nessa prova E por fim da Suécia Caroline Anjou Que a gente vai ver Se preparando para correr Na raia número 1 Aí a Suíça Primeira de 3 baterias Quarta prova do dia Última prova do dia Nessa primeira metade do Epitato Que é a prova feminina 200 rasos Começa a bater um pouco De cansaço Nas atletas Jornada longa Nesse primeiro dia Olha a Lake Que é a líder Ela vai correr Na bateria 3 Aliás As 3 melhores As 3 líderes Lake Rodrigues E a holandesa A formatação Das Das séries É feita As mais fracas Na primeira Depois as médias Depois as mais fortes Na última série Nessa série Mais fraca Oito competidoras 200 rasos Começando agora Raias de uma 8 Da direita Para a esquerda Lá no alto A gente tem a Ellen Wood Correndo do Canadá Raya número 5 Toda de azul Yurkatan Da Estônia Uma raia Abaixo dela Pavlova Da Rússia Forte a Simons Da Austrália Ellen Wood Do Canadá Aqui embaixo Ellen Wood Tenta vencer A australiana Simons Vem forte Também A disputa Entre as duas A canadense A australiana Vitória Da canadense Ellen Wood Com 24 88 Desabando A australiana No finzinho A canadense Fez a melhor marca Da temporada Bem próximo Da melhor marca Da carreira Que era 24 87 Então fazendo Uma boa pontuação Tentando melhorar Sua pontuação Nas posições intermediárias A gente se lembra Do Claudinei Medalista olímpico Medalha de prata No 4 por 100 2000 Mas o Claudinei Antes Já tinha ganhado Medalha de prata E bronze Nos 200 Exatamente Você achou dessa prova Que era a sua especialidade Claudinei Eu achei que foi uma prova Bastante rápida E devido ao cansaço Das atletas Que é a última prova Do dia também É uma prova Que você vê Que eles estão fazendo Muita força Mas elas terminaram bem A canadense Acabou fazendo Melhor marca dela Perto da melhor marca dela Foi uma prova Muito boa Para o primeiro dia Do deputado E no finalzinho Teve um atleta Ali que caiu Simons É normal Sempre acontece isso Faz muito esforço Físico ali No finalzinho Você acaba desequilibrando Ali Foi jogar o tronco Para frente Para dar uma melhorada E ganhar alguns segundos Ou centésimos De segundo a mais Joga demais o tronco Sua gravidade Se afasta de dentro Do corpo E aí não tem jeito É chão na certa E olha Esse 24,88 Dá aproximadamente 900 pontos A conversão A gente tem Uma tabelinha aqui De conversão Que vem junto Com a relação Da hora de entrada Vem uma marca Dizendo ali PB Personal Best Mas não é o melhor Da carreira A melhor da carreira Dela é 24,87 Marta Traorea Da Dinamarca Já saltou para 6,14 Prova fase classificatória ainda Prova feminina Do salto em distância Com Janaína Fernandes Do Brasil Participando da prova Traorea chegando perto Ali de 5,5 Ela participa do grupo A Da competição Está no grupo B A Janaína Fernandes As atletas Para passarem Precisam de 6,3 Pelo menos Ou 6 metros E 30 centímetros Ou as 12 melhores Também passa Segundo salto dela Pior em relação A primeira Ela está em sexto A última atualização Que a gente tinha Estava em décimo terceiro A Janaína No grupo B Dos três saltos Tinha feito dois Um para 5,71 Outro para 5,46 O 5,71 Deixa ela na terceira colocação Ou seja Fora né Fora da final Com as 12 melhores Resultado dessa primeira Bateria né Do Epitáculo Dos 200 chaves Ellen Wood Simon Turpan Anju Stanloff Tiap Pavlova E Yurkatan Faz 900 pontos Portanto a Ellen Wood E a pontuação Para 24,8 Quem fizer 21,35 Seria a melhor pontuação Tem 1.250 pontos A gente volta a acompanhar agora O lançamento Do martelo Esse é o grupo B Do lançamento do martelo Sem participação de brasileira Show Walter Stevens É americana Última chance A ação que a gente já deu aqui É o martelo No feminino No sub-19 Tem o mesmo peso Que o martelo Na categoria principal O sênior Dessa vez passou da gaiola Mas ela queimou Exatamente Ela colocou o pé Para fora do círculo ali E É arremesso inválido É a reação da americana Não consegue esconder o show Ela é de junho de 97 Portanto tem 17 anos A americana Tem mais um Mundial sub-19 Para participar Ela saiu chorando ali Porque ela zerou E não conseguiu se classificar Exato São três lançamentos Três lançamentos inválidos O nível já vai melhorando Vai aumentando um pouquinho Lind Schoenfelder Preiner Uma sueca Duas austríacas Witz Da Bélgica Do Turcomenistão Veli Hanova Temos a ucraniana Rordienko A finlandesa Kako E a americana Burns Segunda de três baterias Dessa última prova Do dia do epitáculo Que termina amanhã Já tivemos 100 barreiras Salto em altura Arremesso de peso E agora uns 200 rasos As melhores Vem já já Na próxima bateria A americana Shaina Burns Temos a Kako Da Finlândia Falamos da ucraniana Que é a Rordienko Essa é Veli Hanova Do Turcomenistão Vitz Da Bélgica A Veli Hanova Está na posição de número 24 Até aqui Depois de três provas Essa é a Preiner Da Áustria A Schoenfelder É a décima terceira A Preiner Que a gente viu Há pouquinho Está na vice-liderança A Preiner Perdão Foi a segunda melhor No arremesso de peso Na prova anterior E aí mais uma sueca Linde Na raia 1 Lake, Rodrigues e Vísceras As três melhores Vem daqui a pouquinho Na próxima bateria Mundial Sub-19 Primeiro dia de competições Primeiro de dois dias Do Epitáculo Feminino são sete provas É a quarta Última do dia Os 200 rasos Segunda bateria São três Está valendo Ninguém queimou Segunda bateria São três ao todo Última prova do dia Do Epitáculo Que vai se definir amanhã Vou falar em queimar No Epitáculo A única modalidade Que ao queimar Pode haver uma queimada Por bateria Rodjenko Mais à esquerda De azul da Ucrânia De preto A gente tem a Belga Vits muito forte Logo acima dela A gente tem a Preiner Da Áustria Preiner da Áustria Na segunda colocação Vits da Bélgica Na primeira colocação A Ucrâniana Chegando na terceira colocação Veja a diferença Em relação ao tempo Vinte e cinco e cinquenta e seis O tempo da primeira bateria Foi vinte e quatro e oito Esse vinte e cinco e cinquenta e seis Não foi legal não Pois é Fez o melhor da sua vida A Belga Não é legal Em função do conjunto da obra Mas essas atletas São as do grupo mediano As anteriores Tinham atletas Que correram muito bem Os 200 metros Mas é a história No conjunto da obra E em algumas outras modalidades Dentro do Epitáculo Elas eram bem fracas Vits que venceu essa bateria No total Faltava na décima sétima colocação Vai ultrapassar Três mil pontos Nesse primeiro dia Dá pra ver nessa prova Nitidamente O cansaço das atletas Finalzinho Você vê que elas já Não estão mais aguentando Já estão No limite delas Ela chegou perto De vinte e cinco e meia nove Com vinte e cinco e cinquenta e seis Vai fazer Oitocentos e vinte e cinco pontos Na primeira bateria A Ellen Wood Perto de vinte e quatro e oito Somou novecentos A gente teve nessa bateria Uma ucraniana A Rordienko Chegou em terceiro Da Ucrânia A gente tem a grande campeã Do mundo Na categoria principal Sênior Ano passado Na Rússia Quem venceu Foi a Melchinenko Melnichenko Perdão Holanda Canadá Ucrânia Alguns dos países Com muita tradição Na categoria principal E também na sub-19 É o momento da chegada Da Belch O Vits da Belch É conseguindo a vitória Nessa prova Logo acima Preiner da Áustria Aqui embaixo O Rordienko Da Ucrânia Na terceira colocação Lá em cima Chegando junto Com a Lind Ali Quando estava passando A repetição A gente viu a brasileira Executando um salto Por sinal Preferimos não vê-lo Ela repicou bastante E mesmo assim Ainda queimou Tentando ajeitar O posicionamento Da perna de impulsão Janaína Fernandes Teria sido seu terceiro Último Salto Ela participa do salto Em distância Estava na décima terceira Colocação Bem pertinho ali De ser uma das duas melhores É avançar Atualizando Ela está em décimo quarto Tendo ainda mais um salto Esse o resultado Witz, Preiner, Rordienko A pontuação De cada uma delas 836 824 791 Essa foi a segunda bateria Agora as líderes As três melhores As melhores Na terceira e última bateria Para a gente fechar O epitátulo hoje Na série anterior A americana Foi desclassificada Agora as melhores Rodrigues Medina Colocou Chicova Leffler Wisser Moore Lake A grande líder Até aqui Com apenas 17 anos de idade E Grau Vogel Da Alemanha Rodrigues Teve uma chance De ouro No arremesso De peso Não conseguiu Fazer as suas Melhores Apresentações Amém